Quero falar com você que está se preparando para o concurso do TSE Unificado. Quero mostrar para você cinco pontos de direito eleitoral que eu tenho praticamente certeza que serão cobrados na sua prova. Eu sou o Robson, sou professor de direito eleitoral aqui do Direção. Um prazer estar falando com você, ajudando a orientar o seu estudo nesse momento antes do edital. Sempre nós temos muitas dúvidas sobre o que estudar, o que não estudar. E o direito eleitoral, com certeza, é a matéria de maior relevo, de maior importância dentro da prova do TSE Unificado. Seja para a carreira de técnico, seja para a carreira de analista, é a disciplina que você vai utilizar no dia a dia do seu trabalho na justiça eleitoral. Seja trabalhando no cartório eleitoral, seja trabalhando na sede dos tribunais, do TRE ou do TSE, caso você faça opção por trabalhar no TSE. Então, direito eleitoral é uma disciplina importantíssima. Você não pode, de maneira alguma, deixar de lado, deixar para depois. Essa é a matéria que você vai estudar o tempo todo até a sua prova. Então, o pessoal do Direção pediu para eu apontar para você cinco pontos no direito eleitoral que têm mais relevância e que têm maior chance de ser cobrado. Eu vou começar falando para você sobre os direitos políticos. O primeiro ponto a mostrar para você são os direitos políticos que estão previstos lá na nossa Constituição Federal. Se você abrir lá a sua Constituição, a partir do artigo 14. Artigos 14, 15, 16 e 17 falam sobre direitos políticos e o 17 fala sobre partidos políticos. Então, é certeza que esses temas serão cobrados. E aí é importante você saber. Esses temas podem ser cobrados tanto na prova de constitucional quanto na prova de eleitoral, ok? Então, lá nos direitos políticos, nós começamos o artigo 14 falando da soberania popular, do exercício da soberania pela via direta através do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Depois, no parágrafo terceiro, nós vamos falar das condições de elegibilidade, as regrinhas lá para você concorrer. Antes do parágrafo terceiro, você também já localiza ali os requisitos para o alistamento eleitoral, as hipóteses de voto obrigatório e de voto facultativo, tá? Depois, parágrafos quinto até o parágrafo nono, nós encontramos situações de inelegibilidade, tá bom? A nossa Constituição traz algumas situações de inelegibilidade. Ali você vai encontrar a possibilidade de reeleição do chefe do executivo por mais um mandato, a necessidade de desincompatibilização do chefe do executivo que vai concorrer a outros cargos, e você também vai encontrar ali a inelegibilidade reflexa, a inelegibilidade do cônjuge e dos parentes dos chefes do poder executivo. Talvez aí um dos temas mais complicados, mais espinhosos para cair na sua prova, tá? Porque é muito detalhe, é muito casuísmo, é muita jurisprudência. No parágrafo oitavo, nós temos regrinhas específicas de elegibilidade dos militares de carreira. Então, ali, o militar que não cumpre aqueles requisitos, que não atende as determinações ali do parágrafo oitavo, ele acaba ficando inelegível. E o parágrafo nono vai ser a disposição constitucional, autorizando que outras hipóteses de inelegibilidade podem ser previstas em lei complementar. Essa lei complementar é a Lei Complementar 64 de 90. Depois, meus amigos, no artigo 15, nós temos as hipóteses de perda e suspensão de direitos políticos. É um tema muito explorado pelo SESP nas provas de concurso. interessante, tá? Quando, na nossa aula sobre direitos políticos, a gente menciona isso, né? A Constituição não diz, lá nos cinco incisos, quais deles são hipóteses de perda, quais são hipóteses de suspensão. Normalmente, a gente sempre comentava, a banca examinadora, o SESP, ele não vai perguntar para você qual hipótese é de perda e qual é de suspensão. Normalmente, o SESP não fazia isso, porque é uma discussão doutrinária, eminentemente doutrinária. Mas, provas agora de 2023, provas de 2022, o SESP começou a cobrar a distinção, tá? Ele descreve lá no item, por exemplo, né? Se for prova de certo e errado, ele descreve a situação no item e fala isso aqui é perda ou é suspensão. Então, cada vez mais você tem que estar atento para responder esse tipo de questão. No artigo 16, nós temos o princípio da anualidade da lei eleitoral e, no artigo 17, as regras sobre os partidos políticos, destacando para você a questão da cláusula de barreira, a cláusula de desempenho para que os partidos tenham acesso aos recursos do fundo partidário, ao tempo de rádio e TV e aos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Esse, então, é o primeiro ponto. O segundo ponto é a lei das eleições, a lei 9.504 de 97. Vai estar no edital, professor? Com certeza, com certeza. Você não escapa da 9.504. Ali você encontra um dos temas que o SESP mais explora nas provas de direito eleitoral, que é o assunto propaganda. O assunto propaganda é um assunto extenso. Propaganda no rádio, propaganda na TV, propaganda na imprensa escrita, propaganda na internet. Situações que caracterizam propaganda antecipada, que não caracterizam. Isso cai muito nas provas do SESP e Sebrás. Então, você tem que estar preparado, especialmente em relação às decisões que o TSE tomou nas eleições de 2018, 2020 e 2022. O TSE atuou muito em relação à questão da propaganda na internet, das manifestações em redes sociais. Então, você precisa conhecer toda essa jurisprudência recente do tribunal, porque, claro, pode ser objeto de cobrança. Além disso, você encontra as condutas vedadas aos agentes públicos em campanha. Ali, a partir do artigo 73, outro tema queridíssimo do SESP. O SESP gosta, no caso das condutas vedadas, de trazer o caso concreto para você analisar. E também tem bastante jurisprudência. Com uma incidência menor, mas ainda bastante cobrado, eu tenho a parte de prestação de contas dos partidos e dos candidatos na campanha eleitoral e as regras do financiamento de campanhas, que é feito basicamente através do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, o FEFIC. Lá na 9504, você tem as instruções sobre como os partidos podem usar os recursos do fundo e como não podem, porque não deixam de ser recursos públicos. Em última análise, são recursos transferidos do Tesouro Nacional. Então, tem lá uma série de regras onde pode usar, onde não pode. Então, você precisa conhecer. O terceiro ponto que eu vou destacar com você é a lei dos partidos políticos, a lei orgânica dos partidos políticos, a lei 9096 de 95. Ali você vai encontrar assuntos que o SESP gosta de perguntar, como, por exemplo, a criação de um partido político. O que precisa para criar um partido político? Qual é a personalidade jurídica do partido? Tem que registrar no cartório, registra no TSE, o que registra onde. Tudo isso pode ser cobrado na tua prova. Também, lá você vai encontrar as regrinhas sobre a fidelidade partidária. Esse é um tema que já foi mais explorado, tá? Mas ainda tem bastante coisa para cair. Tem bastante forma de perguntar por que tanto a lei 9096 quanto a Constituição trazem hipóteses onde aquele mandatário que foi eleito pelo sistema proporcional pode trocar de partido sem perder o mandato, já que, regra geral, o mandato obtido pelo sistema proporcional pertence ao partido e não ao eleito. Então, você precisa conhecer as regrinhas da fidelidade partidária, tá certo? Também tem, na lei 9096, as normas sobre o fundo partidário e sobre a prestação de contas anual dos partidos políticos. Os órgãos nacional, estadual, municipal e partidos devem prestar contas do dinheiro que eles utilizaram. Então, essas regras também podem ser cobradas de você. Outro assunto recente na lei 9096 são as federações de partidos, as federações partidárias, tá? Esse é um tema que ainda não tem muita jurisprudência porque é recente. Então, você precisa mais mesmo conhecer a letra da lei, tá? A letra da lei ali, os requisitos para você constituir uma federação partidária, uma federação de partidos, quando ela vale, por quanto tempo ela vale, esses aspectos todos você encontra na lei 9096 de 95. Tranquilo? O quarto assunto, o quarto assunto que eu tenho certeza que será cobrado na sua prova é a lei complementar 64 de 90, a lei das inelegibilidades. Essa lei foi muito alterada lá em 2010 pela lei complementar 135, a famosa lei da ficha limpa. E aqui, meus amigos, você vai encontrar, quando você for fazer o seu estudo da lei 64, você vai encontrar no artigo 1º uma parte que a gente chama de parte material. É uma parte de direito material. São as situações mesmo que geram a inelegibilidade, as situações concretas que os candidatos e as candidatas não podem, não podem incidir sob pena de não poder participar do pleito, tá bom? E aí você vai ver uma lista extensa. São mais de 20 situações, mais de 20 situações concretas para você analisar. Todas elas envolvem jurisprudência, todas elas envolvem em maior ou menor medida, tem coisas muito polêmicas, tem coisas cujo entendimento tem itens ali, alíneas onde o entendimento do TSE foi alterado recentemente. Então, você pode ser perguntado pelo seu examinador sobre esses assuntos, ok? E aí você tem que estar pronto para responder. O prazo da inelegibilidade, pelo menos, ele não muda mais, né? Antes da lei da ficha limpa, nós tínhamos prazos de inelegibilidade diferentes. Agora, o prazo está unificado em oito anos. A diferença vai ser o momento em que você começa a contar o prazo, o termo inicial da contagem do prazo. É isso que você vai ter que analisar com carinho, analisar com cuidado. Por quê? Porque isso pode fazer diferença, especialmente se a sua prova, né? O seu examinador trouxer as datas. Imagina o seu examinador trazendo pra você datas dos fatos ocorridos, e ele te pergunta lá, ou ele descreve se for um item certo ou errado, né? Que a personagem lá da questão ficará inelegível até tal dia. Você tem que saber qual é o termo inicial da contagem do prazo de oito anos pra saber se vai ou não estar inelegível na data que o examinador te pediu. Além disso, você tem a segunda parte do artigo primeiro, a partir do inciso 2, você tem as situações que demandam a desincompatibilização para poder concorrer ao cargo público. Determinadas funções, determinados cargos, sejam públicos, sejam privados, tá? Na Lei nº 64, existem várias situações onde a função que você exerce na iniciativa privada, você precisa se afastar dessa função pra poder concorrer a um cargo letivo. E aí, você vai ter três prazos diferentes de afastamento, de desincompatibilização. Ou você afasta com seis meses antes do pleito, ou você afasta com quatro meses antes do pleito, ou você afasta com três. E aí, você precisa saber em qual situação corretamente enquadrar para saber o prazo. Você vai ter que olhar o cargo que a pessoa ocupa atualmente, ou a função que ela exerce atualmente, se a gente pensar na iniciativa privada. Você vai ter que olhar para o cargo que ela vai disputar, o mandato letivo que ela pretende conquistar, e aí sim apurar, se é o caso ou não, de desincompatibilizar. E se for, qual prazo, quanto tempo essa desincompatibilização precisa acontecer. Não preciso falar para você também, muita jurisprudência envolvida aqui, muita jurisprudência, muitas súmulas do TSE, inclusive muitas decisões do próprio STF, decisões em sede de repercussão geral. Então, assuntos aí que o envolvimento jurisprudencial é muito grande. Por isso, na aula de Lei 64, nós levamos aí um tempo um pouco maior para poder estudar todas essas situações. A grande questão é que o examinador pode escolher qualquer uma delas na sua prova. Qualquer uma delas, ele vai lá e pinça, e questiona você a respeito daquilo. Você tem que estar pronto para responder. Além disso, a segunda parte da lei, a parte processual. Nós temos principalmente ali dois ritos processuais, o rito da ação de impugnação ao registro de candidatura e o rito da ação de investigação judicial eleitoral. São duas ações eleitorais que você precisa conhecer com riqueza de detalhes, especialmente se você for fazer a prova para a carreira de analista judiciário da área judiciária. Aí você precisa conhecer bem, conhecer profundamente, porque podem vir qualquer tipo de pergunta, das mais simples às mais complicadas, em relação à sequência processual, ao rito processual dessas duas ações. Especialmente quando o examinador resolve comparar uma com a outra. Tem muitos detalhes aí que acabam divergindo e você tem que estar preparado para responder. Ok? Último tema, último tema que certamente vai ser cobrado na sua prova é a resolução 23659 do TSE, resolução de 2021, que trata das regras do cadastro eleitoral. Essa resolução sucede à resolução 21538 de 2003. Essa resolução foi revogada, no lugar dela entrou a 23659, e ela é muito mais robusta que a 21538, na extensão, na quantidade de assuntos que ela regulamenta. Ela trata, claro, das operações de cadastro, operação de alistamento, operação de transferência, operação de segunda via e operação de revisão. Mas ela também traz uma série de outras questões novas, novas dentro da resolução. Além dos documentos e dos requisitos que têm que ser preenchidos para cada uma das operações, ela regulamentou o atendimento aos diversos grupos vulneráveis. Então você tem lá, por exemplo, as regras que a ex-seleitoral colocou para o atendimento dos grupos indígenas, para o atendimento das pessoas com deficiência, nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. Você também vai ter a questão da adoção de nome social, por exemplo, uma série de outras circunstâncias ali, previstas para o atendimento desses grupos vulneráveis. Isso é uma novidade em termos de cobrança, tá? Essa resolução só é cobrada em provas de direito eleitoral e vai ser a primeira prova do SESP depois de 2021. Nós não temos como saber que tipo de coisa o examinador vai resolver te perguntar. Então você tem que estudar de maneira aprofundada. Nós temos ali também aquelas regras sobre as correições de eleitorado. Quando tem suspeita de fraude, quando não tem, quando vai fazer revisão geral, quando não vai. Tudo isso era uma questão já regulamentada na 21.538, era muito cobrado. Então a gente pode esperar a cobrança desse assunto, desse tema também, dentro da resolução nova. E, finalmente, aquelas regras sobre o cancelamento das inscrições eleitorais, tá bom? Tudo isso você encontra lá na 23.659. Para a gente encerrar esse vídeo, a direção me pediu cinco temas, eu te dei cinco, tá? Propositalmente, eu não falei de código eleitoral. Por que eu não falei de código eleitoral? Porque as regras do código eleitoral, hoje, elas são praticamente subsidiárias em relação ao todo do direito eleitoral. É claro, lá você tem temas importantíssimos. Por exemplo, a parte dos quocientes, do sistema eleitoral proporcional, aquelas regras todas são válidas. Mas muita coisa do que está no código já foi superado pela Constituição. Então o estudo do código é um estudo diferente, um estudo que precisa ser feito, mas ele tem que ter um tempero aí, uma característica especial, um cuidado especial com relação àquilo que não foi recepcionado pela Constituição. Meus amigos, trouxe para você, então, cinco temas que eu acredito, com certeza, estarão no edital. O edital deve vir logo, deve vir aí mês de fevereiro, mês de março, a gente vai já saber a data da prova, os temas que serão cobrados. É hora de você caprichar no seu estudo, porque essa oportunidade é uma oportunidade que você não pode perder. Aqui no Direção, nós temos os cursos completos, com videoaula, com questão comentada, com resolução de questão em vídeo, enfim, uma série de materiais direcionados, materiais específicos, só aquilo que cai, sem perda de tempo. O conteúdo, por si só, já é extenso. Então, nós, professores, temos esse trabalho, esse cuidado, de selecionar os temas que caem, porque 2024 é o ano da sua aprovação. O nosso objetivo aqui no Direção, esse ano, é ver você aprovado, nesse concurso, do TSE Unificado. Tá certo? Foi um prazer comentar esses assuntos com você, espero encontrá-lo nos nossos cursos e em outras oportunidades. Até mais, um grande abraço. TSE Unificado.